Bom dia, gente! E aí, gente, como que tá o frio aí na cidade de vocês? É que tá demais, gente! Agora eu tô aqui, minha gente, preparando um café. Já tô frio, na verdade, já. É, mas pra ver a situação que tá minha pia, porque eu costumo lavar minha pia sempre depois que termina a janta, quando no outro dia, minha boca toda ressecada, gente, por causa do frio. Aí, ontem, acabou que eu nem limpei minha pia, porque aqui tá muito frio. Eu fiz café aqui no meio da bagunça mesmo, que eu vou ter que enfrentar essa água gelada, esperando dar uma esquentada aqui, mas, pelo jeito, não vai esquentar. Tem que dar uma organizada ali. Ali é um pacote de bolacha aqui, que eu peguei agora pra dar pras crianças. É, tem que dar uma limpada aqui no meu fogão, que eu não limpei ele ontem também, fiz janta correndo pra mim ficar debaixo do cobertor, gente. Levantei agora, agora, na verdade, é oito horas da manhã, eu esperando o sol sair pra dar uma esquentada. O sol saiu, na verdade, mas o frio ainda continua. Vou mostrar aqui pra vocês a situação que tá minha pia, gente. Gente, olha a situação que tá essa pia. Ali tá o café, tá terminando aí já de fazer aqui, já coei. Aqui é o que eu tirei pra descongelar, porque como tá muito frio e eu não gosto de pôr a carne na água, gente, eu já tirei bem cedo mesmo pra fazer almoço. É frango a passarinho. E isso aqui é da janta de ontem. Gente, essa canequinha tá assim, velhinha, assim, ó. Não é a que eu mais gosto. Eu tenho aquela vermelha ali, ó. Só que ela quebrou o cabo. Mas eu gosto dessa aqui. Isso aqui foi até minha avó que me deu faz tempo que ela me deu. Aí esses pratos que tá aqui, essas louças que tá aqui, é tudo da janta de ontem, que eu não tive coragem de lavar, gente. Tava muito frio. Aí eu vou ter organiz essas ali. E lavar isso aqui, que tá muito frio. E tem mais coisa aqui, gente, ó. Resto de comida, que não sei o que esses meninos fazem aqui, ó. Tá tudo dentro da geladeira. Tirei. Vou dar uma arrumada aqui na mesa também. Mas o foco mesmo tá sendo ali, a bonita da pia, ó. É a pia. Esse pano ali, gente, é do que eu limpo o fogão, a pia. Eu já vou pôr ele pro lixo e vou pegar outro. Porque ele já tá bem feio. É que esse pano de prato, quando vai encardinho, eu não jogo fora. Aí eu uso pra isso, pra limpar fogão. Mas aí eu vou pegar ele, jogar fora e pegar outro. E dá uma geral aqui, gente. E dá uma arrumada aqui nesse balcãozinho aqui, ó. Porque tá precisando. Fogão não tá muito sujo. Mas é ali que derramou óleo ontem, ó. Me dá uma esfregadinha. Mas, vou tentar aqui. Mesmo com frio, vou tentar. Gente, olha a bagunça que minha garagem ficou. Isso aqui é a bagunça das crianças. Amar a minha, essas coisas de planta. Olha, tinha plantinha ali, tinha ali, eu troquei. Por quê? Porque eu tô mexendo em minhas plantas, gente. Aqui, ó. Não sei se vocês lembram. Essa rosa do deserto, ela tava naquele balde roxo aqui, ó. Aí, como ela tá muito funda lá, eu tirei e coloquei nesse, nesse aqui. Ficou mais bonitinho. Aí, eu vou comprar as pedrinhas, algumas coisas pra pôr em cima. Essa aqui, continuou de mexer. Vou ter que comprar um vaso agora, mês que vem. Aqui, não sei se vocês lembram, tinha aquela planta, se não me engano, era cavalinha. As duas foram e morreu. E eu peguei essas onze horas. Aqui tem de três cores, gente. É branca, não tem flor dela, mas é daquela que tá ali, ó. Que eu vou mexer nela também, aqui, ó. Aí, tem dessa corzinha aqui, que é meia rosinha. E, deixa eu ver se tem. E dessa aqui, ó, que é meia laranjinha. Aí, eu coloquei elas nesse aqui, nesse negócio que tá aqui, nessa cadeira com esses vasos pendurados. Porque aí, quando elas pegam, fica bonitinha, vai ficar toda pendurada. Aí, esse aqui, ó. Eu tinha visto um vídeo ensinando a fazer isso aqui. Aqui, tem delas todas, né? Nesse vasinho menor aqui, ó. Aí, era pra trançar, gente. Mas, quando eu tava trançando, os galhinhos estavam quebrando. Aí, o que que eu fiz? É, peguei quatro elásticos. Coloquei um... E fiz um, tipo um tinto. Só tirei as folhinhas, tá vendo? E prendi das três cores. Então, aqui, quando crescer aqui, vai ter três cores. Aí, peguei, prendi um elástico na ponta, esse daqui e esse daqui. Na verdade, são três elásticos. Aí, eles vão brotar, gente. Eu vi o vídeo no... No Quai. Ficou tão bonito. Aí, eu vou ver se vai dar certo aqui pra mim também. Aí, ela vai ficar em pé. Não vai ficar caidinha, deitada. Aí, esse daqui, ó. Esse coqueirinho, eu acho que ele não tava indo muito pra frente. Porque ele tava num vasinho pequeno. Que era naquele baldinho amarelo ali, ó. Aí, eu pus ele pra aqui. Aí, essas outras aqui, eu não mexi. Essas daqui, eu vou dar uma arrumada aqui agora na garagem. Essa aqui, eu vou cortar um pouco dela aqui, ó. E plantar aqui atrás pra encher esse espaço aqui que tá vago. Porque ela caiu tudo pra cá. Ela não espalhou. Então, eu vou plantar ali, tá bom? Vou dar uma organizadinha aqui na garagem. Dar uma varrida aqui, jogar uma água. E depois, eu mostro pra vocês. Vou organizar esses brinquedos dos meninos. Coloquei pra arrumar. Essas plantas aqui, ó. Essa aqui, eu joguei fora. Porque eu não tava gostando dela. Ela morria muito rápido. Por isso que eu troquei. Aquela ali também, ó. Minha dinheirinha empenha que ela tá... Eu acho que eu vou tirar... Essa ela, tentar tirar ela e deixar só... As 11 horas. Porque ela não tá deixando as 11 horas crescer. Porque ela cresce muito rápido, gente, ó. Olha isso. Aí acaba que tá matando, ó. As 11 horas. Aí eu vou dar uma mexidinha aqui. Pra dar uma organizada nela. Ainda não. Ainda não. Tchau. Tchau. Baby, let me lay here I want Until my heart goes sober Baby, let me lay here I want Until my heart goes sober Bem gente, pia limpa, já tinha recolhido aqueles que tava guardeis Daí eu vou lavei Aquela panela tá ali gente, ó Porque ela tá bem dura Eu não consegui lavar ela Mas daqui a pouco eu lavo Aí eu organizei Dei uma organizadinha nesse cantinho ali Aquilo ali já é um alho que eu Bati pra começar a fazer almoço, tá bom? Eu vou dar uma organizada no fogão Tchau. 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 A mesinha, gente, eu vou deixar só com essa plantinha mesmo, que é essa aqui, ó, é a suculenta, que tá ficando linda. Agora ela tá começando a encher o vasinho. E essa aqui eu esqueci o nome dela. Eu esqueci o nome dela, gente. É, mas ela, agora ela também tá começando, que eu troquei dela de terra, ela tá começando a crescer mais, tá bom? Aí a mesa ficou assim. A caixinha eu coloquei ali. Aí a plantinha que tava ali, era aquela que tava lá, eu vou levar ela pra fora um pouquinho pra tomar um sol, tá bom? Aí ficou assim. Agora eu só vou varrer a casa, gente. E é isso aí. Um beijão no coração de cada um de vocês. Se gostou do vídeo, já deixa o like aí pra Cléo, tá bom? Beijos, tchau, tchau. 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 Tchau.